Música Se a alma não tem cor, todo sangue é vermelho Só nasci pra todos, toda carne sente dor Então por que você se acha tão superior? Isso é tão absurdo, pensar que no mundo só você tem valor Absurdo, é absurdo, 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 yeah, yeah, yeah É absurdo, absurdo É absurdo, 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 yeah, yeah, yeah É absurdo, absurdo Se a alma não tem cor, todo sangue é vermelho Sol nasce pra todos, toda carne sente dor Então por que você se acha tão superior? Isso é tão absurdo pensar que no mundo só você tem valor Absurdo, 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 absurdo Yeah, 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 yeah É absurdo Absurdo Obrigado.